Aqui posto o documento do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comendos das Forças Militarizadas no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de ser desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que elantaram e criaram divisões entre os portugueses. O que há é que evitar todo o custo. Não obstante, a expressão, preocupação de não fazer curar a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua acorrência aos hospitais, a fim de apresentar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária.